RIMANDO Rimando num país de tradições e preconceitos Onde os políticos cagam no povo mal acabam de ser eleitos Onde as diferenças sociais aumentam num sistema imperfeito Os imigrantes ilegais são tratados sem respeito Onde a verdade é omitida e colorida por efeito Onde miúdas vendem o corpo e ainda não desenvolveram os peitos Porque alimentar a esperança de um sonho vai ser desfeito Porque antes de conhecerem já estão a deitar defeitos Deixa fazer o meu jeito e dizer o meu direito Fica na tua que a minha cena está ótima Vai tentando, às vezes chegas a meter pica na próxima Música é com política, a guita vem primeiro Tudo o que deveria ser claro, fica escuro com o dinheiro Se tudo tem um preço então o meu é muito alto Eu não preciso da fama e no underground todo o salto Editoras portuguesas localizaram o seu tipo de assalto Decoleração, destruição, do artista e sua arte Só que sem a ajuda dele nós espalhamos por toda a parte Permuntes isso é só moda e essa minha rima incomoda Porque o hip hop não é puta que largas quando acabas de ar a foda É princesa como ela te deitas e ao lado dela acordas Há quem veja o rap de uma maneira que tu não concordas O entretenimento é necessário, o gesto dele é doentio Para que te transmitir calor? Se cá dentro eu sinto o frio Sem qualquer intenção destrutiva, nas rimas que eu falo e crio Passa o mic, clica o fio Desafio a desafio, fluindo como um navio Num rio de sujidade, a cidade é como o espelho De toda a humanidade, onde bens desnecessários se consomem Contrastando com a necessidade, é que os pouco ou nada comem Como isto não dá para todos, vão ser fã dos que se podem Contribuindo diretamente para a degradação do homem Faço vários tipos de som, conforme ao estado de espírito Sempre dentro das linhas do real e do empírico Digo o que sinto, falo a verdade, não minto Digo não a quem me oferece um corpo sacado por uns pinhos Prefiro pegar ferrado do que ser eu a dar a ferra Não sou poucos os que eu conheço, já capturados nessa guerra E eu não quero dar a berra, ou viver sob stress Mas precisasse da guita para viver, talvez o fizesse Então respeito estes, embora siga outro rumo Sem venda nem consumo, ou impureza do fumo De nevoeiro que cai sobre toda a gente O planeta é poluído, assim como as nossas mentes Carentes, sentarem-te envolvidas o suficiente Audientes de canais independentes Colocam milhares por ano, eu sou um devido americano Pois o dinheiro é o passo atrás, na evolução do ser humano Trabalho precário para os africanos Exploração de menores no interior do país Ilhas turísticas são paraíso, pedófilos Administrados por neonazis Num país de milagres, onde só acreditou quem quis Não sabem nem querem saber o que diz a palavra MC Não entendem o que ele diz, mas essa merda não me apanha Os músicos vendem o talento às editoras Como as prostitutas portuguesas Vendem o corpo em Espanha Deixa eu morrer dessa manha Deixa eu morrer um bocado num paraíso possível Nunca há de ser encontrado, então mantenho-te ligado Sintonizado na frequência, utiliza a inteligência Despreza a influência, influencio-me a mim próprio Estrelas não vejo, partiu o meu telescópio Apenas o respeito e desejo Esta merda é o meu ópio, sempre sonado, nunca sobre Nunca deixo que a raiva se transforme em ódio Nunca percas a honra por um lugar no pódio O destaque é tentador, mas é falso e provisório Ilusório, sem razão nem fundamento Quero evoluir como pessoa dentro deste movimento Pedagogia nas palavras que eu rimo e represento Educação, sais da escola, tudo menos educado Muitos tendo de trabalhar, deixam os estudos de lado Sou maltratado pela polícia, enganado pelas notícias Ignorado pela política, falfalado pela crítica No país, de Fátima, do futebol e do Big Show Sick Com três meses de sol, de álcool e à xixão Tem loura, tem morena, tem preta, tem mulata Tem carro descapotável, homem de fata e gravata Cantores românticos chegam facilmente ao ore e à prata Sou como os elementos do Estado para iludir Só que a ilusão não tapa a violência A droga, os barros de latas, as putas, o desemprego As ressacas, mentiroso do cara Vocês falam a verdade sem cinismo Porquê? Na minha cultura não tem racismo Nem legal para ignorância, violência nem caroche Nós não nos temos de inserir na sociedade A sociedade é que tenta aprender connosco Não nos temos de inserir na sociedade Sem Felipe